E oi galera Zec Jeff aqui, seja muito bem vindo a este canal Cara, vamos fazer hoje uma review diferente aqui, tá? A gente vai testar aqui o Big Linux 2.1, velho Que foi lançado em maio de 2005, então bem antigo Por que 2.1? Porque eu não achei as versões mais antigas Versão 1.0, 1.4, essas versões aí Eu não consegui achar aqui na internet, tá? Se você tem, bota aí o link no comentário da ISO É muito importante pra gente manter um histórico, né? O mais legal disso tudo, cara, é que a primeira versão do Big Linux Pra quem não sabe, foi lançada em 19 de agosto de 2004, tá? Então, faz bastante tempo aí que o Big Linux tá em atividade Junto lá com Curumim, né, cara? Curumimzão também veio e o Big Linux veio nessa pegada aí Inicialmente, o Big Linux era baseado na distribuição Kubuntu, tá? Então a gente vai ver o que tem lá, né? Nessa versão aí, 2.1 Acho que ainda era a versão Kubuntu aí Nessa versão que a gente vai testar hoje Pois ele passou pelo DIMP, passou pelo Debian, né? E passou pelo, hoje tá, né? No Mandiar Temos o site aqui, mais antiguinho do Big Linux Estou até dando uma olhada bem antiga, na verdade, né? Então lá em 16 de março de 2005 Olha só, cara A gente tem a ISO pra baixar aqui Que não vai funcionar, né? Então a gente teve que fazer uns Paranaui pra conseguir E olha só, o Big Linux é uma distribuição focada principalmente na facilidade de uso Conta com praticamente todos os programas que são usados por usuário do método de escritório O que vale ressaltar aqui, que é muito importante Nessa época, a internet era discada, né? Principalmente discada aqui no Brasil Que é o pessoal que tem uma DSLzinha, né? Que eles modelincam em cinza O pessoal, né? Não era diferente de hoje Então as distribuições antigamente Ali pelos meados dos 2000 já vinham bem completas Já pro usuário não precisava baixar nada na internet Justamente porque era muita banda que ia usar Eu passei dessa fase aí Completa ali o negócio, cara É E tem bastante coisa que tem enquete Olha, no que você sente mais dificuldade no Linux Sei lá, Linux Cara, que engraçado como era o site Eu gosto desse visual aqui, né? Visual bem legal aí Big Busca Ó, código livre Ó o CL Caralho Mas vamos lá pro review, né? Vamos pro review que é o que interessa Vou dar uma olhada aí no site No Web Archives, né? Pra você olhar, ver aí o Big Linux em execução Bom, eu tô na VirtualBox aqui Eu configurei, tá? Já o Big Linux Olha só Vídeo aqui de 1024768 Era monitor tubo nessa época, né? 800x600 Posição para o Gnome Cadê? Eu não sei se essa versão do Big já vinha com o Gnome Nem sei se vinha, na verdade Vamos pegar o 1024768 aqui Pra gente dar uma olhada Nessa época aí eu tava iniciando no Linux, cara Em 2005 Tava iniciando meus primeiros passos ali com o Debian, cara Meu Deus Olha só, que saudade Big Linux Que bicho é esse que é um papagaio, rapaz? Pra ver em modo texto pressionou algo Ah tá, não Vamos ver o gráfico aí pra ver Como vai funcionar Mas engraçado Pressione algo ali, né? Pressione algo Vamos pressionar até a garrafinha Não vai dar vídeo, eu acho Ah, não vai Vamos pressionar algo aqui pra ver Pois alguns ajustes aqui no VirtualBox A gente conseguiu subir Não acontece, cara Conseguimos subir aí, então E vamos dar uma olhada aí Então na versãozinha do Big Linux Olha, então versão 2.1, cara Meu computador Isso aqui era muito bom, né, galera? Nessas versões aí Mais antigas distribuições Justamente pra Eximilar o Windows, né? Pra quem vem do Windows aí, né? Então a gente tem aqui o nosso amigo Meu computador Isso aqui, qual o flop aqui? Que era os disquetão Quanto tempo eu não vejo um desse aqui, cara Ó, aqui no Pix ali Pasta pessoal Então aqui tem todas as pastinhas, né? Ó, o MSN Caramba, quanto tempo eu não vejo isso aqui, cara DividComPledge, Indicom, Mail Então o meu computador aqui também, né? O ICQ Essa senhora Que coisa linda, cara Locais de rede Passa compartilhada aí pra compartilhar coisas Com a galera em rede E sabe o que é o mais legal aqui, cara? E esse KDE aqui Essa versão do KDE aqui Era sensacional, né? Muito bonito, cara Gostava pra caramba E tem, eu acho que É... Uma versão atualmente Do... Desse KDE aqui Antigo, né? Que é o... Que era o Trinity, tá? Esse KDE versão 3 aqui O Trinity Ele tem... Existe esse projeto Está lá, Flash Player Nossa Senhora Abaixando no Macromídia, cara Meu Deus do céu Claro que muita coisa não vai rodar aqui Manual do Big Linux Cara, isso aqui É delicioso, né? O Bruno, cara A galera do... Do... Do Big ali Sempre se preocupando Desde lá dos primórdios Com... Principalmente com documentação, né? Então já tinha um manualzinho compacto ali Escrito pelo Bruno Pelo Brunão Legal, aqui ó Três versões de kernel Sabendo escolher Então já tinha mostrando Mais versões de kernel, ó Como fazer, né? Pra fazer esse change aí Então tem aqui algumas interfaces, né? Uns... Window Managers aí Gnome Tem um KDE O ISWM Fluxbox Depois eu quero ver se vem com... Com o Gnome aqui, inclusive Vê o que que... Ó, ó A requisição, né? 256 MB de memória RAM E 1 GHz De velocidade de processamento Melhorando a velocidade Do Live CD Dessauro 3D Wine Créditos Legal, né, cara? Isso aqui era... Sempre gostoso, né? Só não entendi Ô, Bruno Eu sei que o Bruno vai ver esse vídeo Provavelmente Bruno, me fala O que que é esse bichinho aqui? Eu sei que parece um papagaio, cara Fala ali Fala aí no comentário O que que é esse bichinho? Por quê? Por que criar esse bichinho aí Como mascote? Fala aí pra nós aí no comentário, cara Melhorando esse design Vamos ver o que que tem aqui Ó Tem uma super caramba Nossa, super caramba, cara Ícone Troller Consegue ali trocar algumas coisas Board Dextop Board Memory Board Net Tô botando tudo aí, cara Caramba, cara Que nostalgia isso aqui Só de hora Tô ativando tudo, hein? Olha só que doideira Isso é pelo caramba Vamos ativar tudo Vamos botar ativar a barra lateral ali também Nossa, eu tô ativando tudo, cara Pronto A gente desativou tudo Pacote C, StubHan Nossa, ele... Vou deixar esse StubHan aí Legal Vamos ver o que que tem aqui também De... De... De telinha, né? De wallpaper Olha o próprio mascote do KDE Olha que doideira, cara Vamos ver o que que a gente acha mais aqui Tem do Bigly também Bigly Linux Vermelhão pra porra, né? Red Bigly Linux Brunão Onde tu se inspirou Essa Wallpaper, Brunão? Brincadeira Vamos lá Vamos pro próximo aqui O que que a gente tem É, tem esses Wallpaper aí, mano Não tinha muita coisa não Mas legal Deixa esse Red Bigly Linux aí Esse é o PC Olha que legal Olha só que doideira Esse negócio aí Firefox Opera Faça do usuário E área de trabalho Bem, é bem seco, né? Big Busca A Big Busca é também do projeto Será que vai acessar aqui meu site, cara? Vamos ver Não vai acessar, né? Firefox É Firefox, mano Vê que versão que é esse Firefox aqui Versão 1.02 lá dos primórdios mesmo, né? Ó, meu sitezinho acessou algumas coisas Obviamente não está indo Até porque não existia HTML5, né? Nessa época Mas ele é funcional, ó Cara, meu sonho é ter um PC velho pra Pra botar um sistema bem antigão assim pra rodar, mano O Firefox tá ali Tem um Opera também O Opera eu nunca gostei, cara Só que naquela época O Opera era A galera curti a Opera, né? Não sei porquê Ó, versão 8.0 Beta 3, ó Build Linux 686, tá? Bom, antigão Vamos ver aqui no KDE aqui O KDE é sempre mais gordinho, né? O KDE é gordinho porque Ele vem bem completo, né? Sempre falei isso aí Quem é mais minimalista Não vai servir tanto Desde aqueles primórdios Só que o KDE naquela época, cara Era ação de consumo Da galera utilizar o KDE, né? E tinha um PC mais velho e tal Era ação de consumo, cara Interessante pra caralho Configurações aqui que a gente tem O Gnome, o ISWM Que é o Gnome Manager Esse é o ISWM bem legalzinho Ó, o clique aqui Isso aqui, se eu não me engano, cara Era um meio... Meio estilo, né? No Curumim, né? Ah, baseado no Curumim Tá aqui, né, Jeff? Central Big, ó Então tem o... Ícones mágicos aqui do Curumim e tal Mas legal Instalar novos programas Eu acho que eu já fiz Para esses temas Eu já fiz um... Review sobre o Curumim antigo, né? O que a gente consegue botar Os estilinhos, ó Cadê? Clássico Nossa, clássico daquela época Já era clássico CGI Vou deixar o negócio mais assim Os efeitos Eu não vou habilitar aqui Porque possivelmente vai dar pau, né? Eu tô virtualizando Mas a gente tem algumas coisas Que decoração de janela Protetor de tela Isso aqui, esses ícones mágicos aqui, cara Era sensacional, né? É... Bastante coisa para configuração Naquela época também era difícil Configurar no Linux, tá? Um teclado, mouse Webcam, nem... Tinha aquelas webcams redondinhas Bem das antigas, né? Mas era tudo complexo Para configurar, né? E esse tipo de software Ele veio para ajudar, tá? Esse software aqui Que é baseado lá no Curumim, cara Legal, legal, legal Outras configurações É um bichinho ali Boot Splash Boot Turbo Boot Turbo provavelmente Tirava algumas coisas Da parte da... Quando subiu o sistema, né? Bom Coisas legais aqui O K-Control aqui também Para chamar o... O centro de controle do KDE Internet Periféricos Olha o Samba aqui também Trabalhar com Windows, né? Compartilhamento de arquivos Bem legal, cara Big Mágicos Instalar novos programas aqui É legal Autorizar a lista de pacotes Não vai dar, né? Obviamente Não existe mais Esse repositório O Sudo aqui É o recurso usado no Big Linux Que permite usar os sistemas Blá, blá, blá Legal, né? Legal que mostrava Eu acho assim, cara Vou ser bem sincero, né? Todo mundo estava meio que Aprendendo naquela época, né? 2005 Já é um tempinho, né? Vai fazer quase 20 anos, né? Então meio que Eu sei que o Bruno já Usa Linux Há bem mais tempo que eu Mas Todo mundo estava meio que Aprendendo, né? E também A ideia aqui Era fornecer bastante informação Justamente para quem Para quem estava vindo No mundo de Linux Não precisar procurar fora, né? Então vim com bastante recurso Bem completo Isso eu acho que está faltando Nas distribuições atuais Distribuições atuais Estão precisando Desse tipo de documentação De dicas ali Ó, isso faz isso Clica aqui Vai fazer isso Então Legal, cara Isso aqui era interessante Pelo menos do meu ponto de vista, tá? Mostrava ali O Big Mágico São escritos em Shell, né? Você pode estudá-los Adaptar a sua necessidade Interessante Aqui já Editores Tem os editores Nossa, quanta plus, velho Bluefish O que a gente tinha aqui Mais? Mais programas? Então tinha ali Meio que o programador Botou, né? NetPay to Peer E-mail Nossa, época dos torrents, né? Instalar uma música Era um... Deus do livro De acho Pra instalar uma música Mas legal, né? Isso aqui era bem... Bem completo, né, cara? Pra aquela época Era super completo Até pra hoje, né? Se fosse pra usar hoje Algo do tipo É completo Tem bastante coisa aqui Que é interessante Até pros dias atuais, cara Né? Depois de 20 anos aí Praticamente Eu acho que é interessante ainda Então Mas legal Isso aqui sem dúvida É a parte mais Bacana aqui Do projeto, né? Tudo de menus Capec Já havia bem completo Cheio de coisa, né, cara? Estalar o Big Linus HD Deixa eu ver Como que era o instalador aqui Só pra dar uma olhada O instalador Realmente próprio, né? Particionado HD Já era desde aquela época Bem Bem feitinho Depardo aqui Pra gente criar O nosso disco Vamos ver o que ele vai pular Pra depois Obviamente que eu vou ter Que particionar Né? Mas legal Vamos ver aqui Emuladores Já vem com alguma coisa Já vem site de uns É, cara Isso aqui hoje Daria ruim Hoje em dia Tá tudo Nutella Nesse povo Daí tá foda Tinha uns sitezinhos De uns ali Pra você já dar uma olhada Pra jogar um gamezinho Desde aquela época Que são emuladores Ó, legal Já tem uma informação É isso que eu tô falando Informativo, cara Zenés ali Pra emular uns gamezinhos Difícil é rodar, né? Um computador Das antigas Ó, o Dosbox aqui O Wine já vinha Então, porra Já vem bem completo, cara Dosbox já vinha também O escritório aqui Editores O Genautiped O Kate Até presente até hoje Ainda No Nosso amigo Cadê, né? Aqui o Rexedit Editar Os exos aí Escritório O Gnumeric O Gnumeric é legal Eu uso até hoje Em dia Eu uso o Gnumeric, cara Os gráficos aqui Que vem um Blender, ó Já vem um Blender Vamos ver o Blender aqui Pra fazer modelagem Caralho, cara Olha o Tom Parecia um negócio de aviação Esse negócio Cheio de botão Deus do livro Já tinha Blender, né? Obviamente que tinha Blender, né? Agora tem que ver Como sai dessa porra Vamos botar aqui Kit Blender Então tinha bastante coisa Gráficos aqui E tal Car rápida Miseras de imagens Vamos ver internet aqui Conectar Ó, pra configurar E tal Porra Bem completo Bem cheio de coisa Olha o Ibeste aqui, cara Nossa Senhora Nossa Que lindo, cara Vamos até ver de volta Ali só pra mim O que mais tem aqui É, só tem o Ibeste mesmo Olha Olha Barulhinho Pulso Vamos botar pro pulso Mudem aqui Pra selecionar Vocês estão descansando Pra onde? Usuário Doideira, né, cara? Época boa Não volta mais isso aí Fire, a gente tinha um Fire Vamos ver o que Fire era Ativar Fire Ah, era o próprio Ah, era o próprio, né? Ó Tá vendo? É isso que eu falei Tudo aqui Basicamente tem um informativo Tem informativo por trás Então vai passando por um monte de coisa Isso aqui é interessante Até hoje no Big Que ele usa esse esquema De deixar bem informativo Mas falta aí Nas distribuições Atuais Esse tipo de coisa, né, cara? A MSN O GAIN O GIANC Nossa, o ICQ Gostava pra caralho O CVIRC IRC, né? Caramba Era meio que o emulador Do Mirc, né, cara? Parecia bem o Mirc Esse aqui eu não cheguei a usar Mas legal Bataxe Baixar arquivos BitTorrent Disco Virtual Gmail Meio Essa época era Criação de Criação de programas Aqui era Frenético, né, cara? Na galera aí Vamos ver joguinhos Joguinhos tabuleiro Muita coisa, mano Muita coisa, muita coisa Muita coisa Multimídia Som Legal Network Fazer as A rede ali, né? Pacote de mais 20 jogos Ainda dá pra fazer A instalação, provavelmente Doide Panic Será de game Ultimídia a gente já viu Shine ali também tá Vídeo tem ali O ALVT Caramba, cara Servidores Acesso remoto Acesso do XDMCP Portamento desktop O TAIG Eu acho que Não é o Tiger Não Esse aqui é o TIG Vini Vini Seviu NFC Também NFS NFC foi foda É o Apache Web Server Iniciar Já pra fazer o esquema Deixa eu ver como que ficaria aqui Será que ele instalar? Abriu terminar Fazer a instalação Como que ia fazer? Agora aqui O HTTP Tá Já vinha pra editar Legal, né? Muita coisa, mano Muita coisa Muita coisa Bem interessante Outros servidores aqui também Ó, já vinha já um menuzinho Instalar Configurar Server É muito mais fácil, né? Cara Hoje em dia Como eu falei Vou voltar a falar isso Distribuições Não tem isso, né, cara? Não existe isso Um painelzinho Pra instalar Uma parte PHP Mais que Tudo num cliquezinho Pra usuário iniciante É interessante, né? O cara às vezes Quer ativer um servidor Sempre tem, né, cara? Fazer alguma coisa assim Já vem tudo pronto ali Isso aqui é É mais que interessante, né? Servidores, tal A gente já viu Eu tô passando só por sempre Pra dar uma olhada mesmo Porque tem muita coisa Que na review vai Ser de 65 horas Um adminzinho aqui, ó Tudo já Mostrando Ó, o dash Bash A gente tem se-shells aqui, né? Bash, sh O se-shell, né? O famoso se-shell Sash E o sh Esse aqui eu não conheci Esse s-ash Utilitários O arc, tá? A gente já viu Catip Dicas úteis Deixa eu ver Esse aqui que é interessante Melhorizes para o design E tem scripts lá também Vamos ver Aqui, ó As diquinhas Hoje em dia E tem ainda As distribuições Utilizo, né? Algumas dicas Assim, a gente tem já Bem de início, né? Então aqui já tinha Interessante Vamos ver A parte de scripts Aqui, cara Acessar Comprativamente Rede Windows ou Samba Criar um pacote Debb Ó, isso aqui é interessante, hein? Gravar CD Em um gravador USB Corumin Pilots Remasterizar Big Linux Gero um CD personalizado Tirar cópias De um CD de dados Vamos criar um pacote Debb pra ver Meu pacote MP Não estou lendo, né? Isso que é o melhor Coloco os arquivos aqui É apenas um aviso Bota lá alguma coisa A wallpaper Está ensinando a criar um pacote, né? Coisa linda, né, cara? Tá Bacana, né? Muito bom Que o Ubuntu O Ubuntu De hoje em dia Que a gente tem Vou usar o Ubuntu Mas poderia ser até Um Mint da vida Não bate de frente Com esse tipo de distribuição Né? E não é puxar sardinha De ninguém aqui Mas realmente não bate de frente Com o Curumin O Big Entre outras distribuições Dessa época aí Porque Muitas dessas distribuições Que a gente tem hoje em dia Tipo o Ubuntu Foi provavelmente baseado Pelo menos no olhar Na visão Dessas distribuições Que a gente tem Que eram mais antigas ainda Até com o próprio Ubuntu O Ubuntu Claro, foi divisor de água Mas a gente tinha As distribuições como Curumin O Big Principalmente Curumin Que veio, eu acho que Se eu não me engano Antes Fez essa divisão Era brasileira Aí a gente tinha Claro, distribuições Mais antigas Como o Conectivo E tal Fez um ótimo trabalho Mas Cara, é lindo isso aqui Né? Isso aqui eu acho Que Pô, se botar um iniciante Pra usar essa distribuição Hoje Não iria ficar perdido Botar uma interface Mais atualizada E tal Não iria ficar perdido Porque tem as coisas ali Tem bastante coisa E tudo o usuário Vai encontrar ali Né? Ó, vamos ver o remasterizar Olha que legal Tudo tem Tá vendo? Tem documentação pra ler Né? Por quê? Porque naquela época Não tinha muitos blogs De De Linux A gente não tinha YouTube A gente não tinha essas Essas coisas aí Tá? Então tinha que ler Não tinha como Fugir Eu não tô lendo aqui Pra não ocupar muito tempo Mas Ele tá Ó o Ryzer FS Só O Ryzer Então ele tá ali Mostrando Todo o processo Né? O passo a passo Bem documentado E tal Pra gente Criar o nosso Amigão Vamos botar aqui Um ch root Não vai entrar Obviamente Porque Até entrou Mas O XNEST O XNEST É isso aí? XNEST NEST Isso aqui dava pra Abrir ali Pra personalizar Né? Obviamente não vai rodar Muito bem Porque Concento de controle Aqui De novo É Bastante coisa Cara Mais aplicativo Tem mais aplicativo OBC Calculadora Muita coisa Muita coisa Muita coisa Mesmo Legal Uma pena Que eu não posso Ficar fazendo Muito Demonstrando Um programa Por programa Porque eu gostaria Mas não dá Porque se o vídeo Fica realmente Muito longo Né? Se você não se terminar Vou botar um shell Aqui É o Python Interprete Já vimos O Python Vamos ver Aqui Nem tinha Essa opção Do Do H De humanly Nem lembrava Tá desconfigurado Aqui Meu tecladinho Load BR Aí O meu Tem que ser US Nem tinha Naquela época Era Bem diferente Né? Obviamente A gente vai Se adaptando Com Os tempos Atuais Não lembro Que que era Não era OS Release É Deixa eu ver Aqui Tinha um APT Né? APT Não tinha Era APT Get Naquela época Depois o APT Vem depois Já tinha O aptitude Que era Uma interface Para o APT Pt Get Né? Sudim Já tinha APT Get Update Obviamente Não vai rolar Nano Não tinha instalado Mas tinha O Vim Também não tinha O Vi Barra ETC APT Solse Ponto List Não tinha Também Então vou Botar Edit Aqui O Kate Vai De Kate Não dava Para executar Como Routine Naquela época Então Hoje dá Né? Vai Tc APT Seus Ponto List O que O que Tinha De interessante Olha Quanto Repositório Até os Repositórios Estão Bem Informados Meu Cac... Tudo tem Bem Bem documentado Né? Cara Olha só Opera Tá 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 Os Repositórios E tal Deve Experimental Tudo Era documentado Né? Isso aqui Era tempos Bons Né? Tem muito O que fazer No terminal Aqui Deixa eu ver o shell Aqui Que que tinha O bash Aqui CD Barra USR Botar Em Barra Aqui Pra Nós Vê Olha Só Pinzão LS Menos L Vou Botar Um Color Também Tá Com Color Aqui Pinzão Boot A Claro Tá Em Live Então Ele Tá Montado Aqui O Romy Tá Em Handisk Cara E o KnoPix Aqui Ele Era Uma Distribuição Bem Revolucionária Pra Época Tá Fazer Em Modo Live Pessoal Olhar Falar Caralho Roda Na Memória RAM Do Computador Que Loucura Isso Aqui Era Uma Coisa De Outro Mundo Cara Eu Lembro Quando Eu Iniciei Eu Falei Como Assim Um Sistema Roda Na Memória Do Computador Como Que Funciona Isso Então KnoPix Era Uma Revolução Da Época Bem Top KnoPix Tá Aqui No Rundi Tá Vendo Que O FHS Era Bem Mais Simples Bem Mais Simples Os Últimos Arquivos Aqui 2004 Nossa Senhora Aqui Obviamente 2024 Então Olha Só 20 Anos Aqui Certinho 2004 E 2024 Então 20 Anos Depois Quase 20 Anos Depois Estamos Mostrando Aqui O Review Dessa Versão Do KnoPix Está Usando O Cerno 2.6.8.1 Cerno Bem Antigaço Bem Antigaço Canotix Versão I.6.8.6 Legal Bom Cara Agradecer Todo o Projeto Big Linux O Rafael O Tales O Bruno Por existir Ele sempre Está tocando Principalmente O Bruno Está tocando Projeto Desde Daquela Época Muito Obrigado Fazer Parte Que A gente Tem Hoje No Linux Vocês Fazem Uma Grande Diferença No Mercado Para Usuários Comuns Etc Prometo Que Eu Vou Usar Como Sistema Daily Driver Prometo Estou Devendo Isso Eu Vou Usar E A gente Vai Trazer Mais Coisa Do Big Linux Merece Se Você Não Testou Big Linux Novo Atual Que É Outra Coisa Dá Uma Testada Que O Pessoal Do Projeto É Sensacional Uma Comunidade Que Está Bem Engajada E Sempre Está Ajudando Um A Outro Eu Faço Review De Outra Distribuição Que É Antiga Também Bota No Comentário Que A gente Faz Não Esqueça De Curtir O Vídeo Compartilhar E Também Dos Meus Cursos De Linux Segurança Privacidade Etc No Site Slack Jeff .co.br O Nick Está Na Descrição Fechou Então Até o Próximo Vídeo